Programa Destaque da Semana Oferecimento O Telecom, onde a conexão acontece Paiol Moda Country A melhor da moda country De produções, qualidade e tecnologia Grupo J. Chagas Sempre perto de você Casa dos EPIs Trazendo segurança e saúde no trabalho Amiga internauta, estamos de volta com o nosso programa Destaque da Semana Você segue o nosso trabalho Sabe que A agenda é toda quinta-feira Iniciando sempre às 18 horas E hoje dia 3 de fevereiro Acertei, né? A nossa destaque é a atual gerente de saúde Aqui, Dena Viraí Que é a Patrícia Patrícia, eu não sei se você falou Para o nosso roteiro Quando que foi que a sala ingressou No serviço público? De que cidade? Foi em 2001 Quando eu fui para a prefeitura de Iguatemi Fiquei dois meses enfermeira lá E aí depois, já em dezembro Quando eu assumi aqui da UANA E a Anastácia No serviço público Ah, você tinha falado aí É, eu vou fazer já 21 anos de SUS Então assim, já passei com muitas experiências positivas, negativas Eu acho que tudo é um aprendizado na vida da gente A gente tem que saber aproveitar A senhora falou em aqui da UANA Antônio João Quais são os municípios que a senhora já trabalhou nesse setor? Iguatemi, dois meses Iguatemi Aqui da UANA, 16 anos e meio Anastácio por 13 anos Que foi meu concurso em 2003 lá Antônio João, quatro anos Nova Alvorada do Sul, um ano E agora com nenhum mês aqui na Viraense Engraçado que a senhora falou aqui da UANA É que ontem teve o jogo de aqui da UANA e na Viraense Lá em aqui da UANA E o time daqui não foi muito bem não É, aqui da UANA eles gostam bastante do futebol lá Gostam bastante, lá tem torcida organizada O aqui da UANA é forte lá Eles investem bastante Acho que é bacana o esporte Esporte é bom, esporte é saúde A gente tem que entender que tudo a gente caminha junto Quem está praticando esporte não está fazendo outras coisas Porque se sente bem A senhora vai conhecer o time daqui O time daqui é o time do 100 Que tem o Jacaré do Coneçu Que é uma torcida organizada Que com certeza a senhora vai conhecer e vai gostar E quando o Zulão vir jogar aqui Como é que vai ficar o coração? Ah não, mas o coraçãozinho agora ainda vira esse Não tem como E futebol é gostoso Eu gosto do estádio Tem a Copa, tem vários jogos Acho que é bem legal É um lazer, né? Claro É bom, né? E com relação ao seu trabalho agora Vamos falar sobre na Viraíria Já que a senhora agora veio para cá Como é que a senhora está vendo aí o setor de saúde? Principalmente nesse momento de pandemia Que o negócio está ruim para todo mundo A pandemia quando ela iniciou lá em 2000 Foi um momento que era uma surpresa para tudo Porque era uma novidade, né? Um vírus desconhecido Nós não sabíamos a proporção que ia tomar E a gente ficou muito preocupada Eu estava em Antônio João à época E nós literalmente fechamos a cidade Com a barreira sanitária, enfim Eu fui ter caso lá após 110 dias Eu fui ter o primeiro caso em 10 de julho Quando o Mato Grosso do Sul já tinha caso bem antes, né? Então eu demorei bastante para ter caso Eu fui terceiro e último município à época Ter caso positivo em Antônio João E continuou quando eu cheguei em Nova Alvorada do Sul O desafio que à época a gente não tinha, por exemplo O respirador no município de Nova Alvorada do Sul Foi um momento muito tenso da minha vida profissional Quando numa semana só eu perdi 4 pacientes Sendo que eu poderia ter salvo esses pacientes Mas, tanto lá quanto aqui O prefeito Paliari e a prefeitagem Nos deram autonomia para tomar algumas decisões Então nós equipamos o hospital lá E conseguimos vencer mais um ano intenso E aí veio a vacina, né? Aqui na Viraí eu assumo a gestão A gerência muito preocupada com a situação Nós temos uma excelente equipe de trabalho Dentro do hospital municipal Nós tínhamos ali o enfrentamento Do centro de triagem Que o município já tinha rotina de tê-lo Mas ele estava dentro do hospital E nós precisamos entender que o hospital Ele é urgência e emergência E cirurgias programadas, eletivas Ele não é para ambulatorial Ambulatorial que a gente fala O paciente vai lá, consulta, medica e vai embora Não O hospital é urgência e emergência É o baleado, é o acidentado É a cirurgia de urgência O abdômen agudo, enfim E aí quando eu vi o desespero daquela equipe Querendo atender com boa qualidade No local restrito, pequeno A prefeita Raissa Com a grande influência que ela tem Com o grande trâmite que ela tem no governo do estado Eu pedi para que ela solicitasse as tendas E nós mudamos Solicitamos, oficializamos a Secretaria de Estado O doutor Geraldo foi muito parceiro E nos ceder momentaneamente Onde será a nossa hemodiálise E nós conseguimos as tendas E mudamos o centro de triagem para lá Tiramos do hospital Hospital, urgência e emergência E lá nós começamos um trabalho Então o que eu identifiquei? Primeira coisa na balda Que nós não tínhamos um fluxo de atendimento Uma rotina para o atendimento dos pacientes Os pacientes ficavam muito tempo esperando para ser consultados Em torno de 4, 5, 6 horas E isso é inadmissível Mesmo que seja A gente sabe que existem situações particulares Que a gente fica lá Mas o centro de triagem não Porque são pacientes ou positivos ou suspeitos Então quanto mais esse paciente entrasse Fosse atendido e resolvesse Daria certo E ali nós mudamos para o prédio do hemodiálise Montamos as nossas tendas Com os dois consultórios climatizados Lá E colocamos fluxo Então os pacientes tinham alguns erros Que a gente identificou Que nós conseguimos a tempo mudar Tanto é que hoje você não vê mais tumulto No centro de triagem Então era só uma questão mesmo de organização Quando eu passei o primeiro fim de semana Dentro do hospital No sábado, no domingo Porque eu queria entender Por que aqueles pacientes demoravam tanto Ficavam ali Então para a gente entender A gente tem que viver Então eu fui para o sábado de manhã lá Fui para o domingo Fui domingo à noite Para entender o que estava acontecendo E eu descobri que ali faltava apenas A questão de organização de fluxo Foi o que a gente fez Nós mudamos já na quarta-feira Lá para baixo Com o novo fluxo Então acabou Acabou o tumulto Temos muitos pacientes Temos muitos pacientes Para serem atendidos Porque a gente está no boom Novamente nessa quarta onda E o que a gente percebe, Malta? Que as pessoas procuram o atendimento Eles têm entendido Eles têm colaborado com a nossa equipe Nossa equipe do centro de triagem É uma equipe de excelência Dedicada Todos os profissionais estão imensamente cansados Mas continuam se dedicando A gente tem que mostrar isso para a equipe E a nossa equipe tem atendido a população muito bem Então assim Quando a gente mudou para lá A gente conseguiu construir esse fluxo E acabou com todos os tumultos Que tinham no centro de triagem Demora? Demora em média Nós estudamos com os dois médicos Contratamos mais um Então demora em média Até ele chegar a ser triado Porque é uma rotina Uma necessidade Não é o que a gente inventou Todo atendimento médico Ou de enfermagem Ele tem que ter uma rotina Então nós conseguimos fazer E os pacientes estão ficando em média De uma hora Uma hora e meia E está tranquilo Nós, graças a Deus Não tivemos reclamações Críticas Que são importantes Porque as pessoas conseguem enxergar O que a gente não enxerga Nós estamos ali dentro da rotina Para nós está tudo bem Quando vem alguém A gente fala Está acontecendo isso E a gente acha bem bacana E eu sempre trabalho assim A gente chega Conhece os fluxos De como acontecem as coisas Cada município Eu já estou no terceiro município Tem o perfil Tem o perfil Então eu falo assim Como é que acontece aqui? Me explica E aí eu vejo a minha parte técnica E mudo Mas também não tenho problema nenhum De tiver que mudar E tiver que voltar De reconhecer que eu errei Por quê? Porque eu só estou aqui hoje Porque eu tive vários erros Eu errei muito Durante toda a minha vida profissional São 20 anos E isso faz com que a gente Cresça Com que a gente aprenda Com que a gente mude Então é importante Hoje nós estamos Hoje com 409 casos positivos 409? Muito grande o número de casos Só hoje foram positivados Se eu não me engano 137 Então Os pacientes estão positivando No último mês de janeiro Nós tivemos 60 vagas zero Para UTI Sendo que dessas 60 12 eram pacientes UTI COVID Então o fechamento Da nossa UTI Da época Quando aconteceu Talvez nós teríamos Um outro momento Mas já Com toda a autonomia Que a prefeita Raissa deu Resolva Põe as coisas para acontecer Nos deu autonomia Secretaria de Estado Está muito preocupada Hoje nós não temos leitos Na macro de dourados Nossos leitos de UTI É dourados Não temos leitos Hoje, agora Ontem Transferimos o paciente Para a parecida do tabuado E já transferimos pacientes Para Ponta Porã Para Paranaíba Para Corumbá Para aqui da UANA E ontem apareceu Tabuado E nossa UTI Quando eu vim conhecer O hospital Valta Eu me emocionei muito Quando eu entrei na UTI E eu vi aquele prédio Prédio pronto Com a estrutura De equipamentos Pronta E sem Sem gente Sem médicos Sem enfermagem Sem limpeza Sem administrativos Sem insumos E aquilo me tocou muito Eu fiquei muito emocionada Porque chorei lá Dentro da UTI Porque eu fiquei pensando Quantas vidas poderíamos ter salvo Nesses meses Que ela ficou fechada Mas foi um momento de gestão A pandemia tinha acabado Então foi tudo uma questão Que não tem como a gente voltar atrás É verdade Então vamos olhar para frente O que a gente está olhando? Nós estamos em processo A gente está organizando Para fazer um processo De reativação da UTI Da nossa UTI Covid Nós precisamos Nós temos paciente A nossa micro região É importante lembrar Que na Viraí Não é só na Viraí Eu não posso pensar Só na Viraí É, tem toda a região Conheço Nós somos sede De micro região Então nós temos Mais seis municípios Que dependem da gente Então nós estamos Organizando todo esse fluxo Construindo junto Com esses outros Gerentes, secretários A prefeita Raissa Conversando com os prefeitos Da micro região Para a gente fazer Força de voltar A nossa UTI Funcionar Não só a UTI Como a Moodiálise Como tantos projetos Nós temos projetos Cirurgias eletivas Eu achei tão emocionante Ontem um funcionário Falou Eu liguei para um paciente Vim fazer cirurgia de hérnia O paciente está desde 2011 Esperando a cirurgia Meu Deus Como assim? Então a gente está voltando A fazer os atendimentos Aos pouquinhos A gente vai conseguindo Colocar a casa em ordem Nós temos uma equipe De excelência De profissionais da saúde De profissionais médicos Na atenção primária Que são os postinhos de saúde Também nós temos profissionais Estamos aí Conhecendo as pessoas Melhorando o processo de trabalho Fazendo algumas trocas Geralmente a gente tem Muita resistência Com o que é um novo E toda troca Todo novo Ele tem aquele Tem aquele batizinho Mas assim Os profissionais No caso Têm entendido O nosso propósito Nós temos que trabalhar Todo mundo na mesma linha Ninguém é superior a ninguém Nós somos uma equipe Nós somos uma engrenagem Eu penso que Que o trabalho é uma engrenagem E se tiver um Uma só Sem estar encaixada Não vai adiantar Não adianta o serviço Da zeladoria Da limpeza Não adianta a enfermagem E o médico fazer E aí não acontece Por exemplo O retorno desse paciente Então não adianta Então a gente tem que estar Todo mundo alinhado Trabalhando bem Estruturando as unidades Nós temos vários Várias pendências aqui Nós temos sentado Quase que semanalmente Com o Ministério Público Porque a gente precisa Eu na verdade Eu quero entender Todo o histórico Para eu poder tomar As decisões O nosso jurídico Da prefeitura Tem nos apoiado A prefeita Reis Tem entendido A gente tem que fazer As coisas com responsabilidade O que a gente tem buscado Eu também Eu sou gestora Sou gerente Então eu trabalho Com recursos Com dinheiro Então tudo Eu tenho que fazer A parte Vamos dizer prática Mas eu preciso saber O custo disso E temos identificado Várias coisas Que precisam ser Melhoradas Alinhadas Ou talvez até Emplantadas Que não tinha no município Então a gente tem buscado isso Tá certo Amiga internauta Você que acabou de chegar É nesta? Então vamos nesta aqui Você que acabou de chegar Em casa Agora né Hoje nós estamos recebendo A gerente de saúde Aqui de Naviraí E frisando Você que está em casa Você pode assistir O nosso material Se você tiver Uma TV Smart Você entra no Youtube Digita lá Corrido Sul TV Naviraí E você vai nos assistir Tudo em alta resolução A gente vai Para um rápido intervalo E volta ainda Conversando Com a nossa Destaque de hoje É rapidinho O Grupo Jota Chagas Supermercado Chama Chama rápido E fogo atacadista Está trabalhando todos os dias Para que não falte alimentos Para a sua E para a nossa família Estamos na linha de frente Mas sempre atentos Com os cuidados Recomendados Pelas nossas autoridades Evite aglomerações Dentro da loja Se o setor que deseja Fazer compras Estiver cheio Aguarde esvaziá-lo Venha apenas uma pessoa Por família Idosos e crianças Devem ficar em casa Respeite A distância Estipulada Entre uma pessoa E outra Estamos caminhando juntos Torcendo Para que tudo logo se resolva Estamos de volta Com o nosso programa Destaque da semana Desta quinta-feira Dia 3 de fevereiro E aí o janeiro Já se foi Estamos aí em fevereiro Depois tem o carnaval E assim vai Esse ano também tem eleição E hoje nós estamos recebendo aqui Para você que acabou de chegar Para você que acabou de chegar em casa A gerente de saúde Aqui de Navirae Batendo um papo com ela Falando principalmente Desse momento difícil Que não só Navirae O país todo Voltou com tudo E a gente Infelizmente A gente tem visto Que os pacientes Por exemplo No domingo O Mato Grosso do Sul Teve 13 óbitos E dos 13 óbitos 11 pacientes Eram vacinados É verdade Para você que está nos assistindo A recomendação é essa É justamente o que eu quero falar agora A vacina A importância Os nossos pacientes também Não que não eram 100% não vacinados Não fizeram a segunda dose O reforço Não fizeram a terceira dose Ou a quarta Que já é permitido Para algumas comorbidades Então precisa vacinar Essa recomendação Você vai fazer exclusivamente Naquela câmera Corta para ela Precisamos que vocês Se vacinem A vacina está disponível Lá no Seleta De segunda A domingo De manhã Até as 11 horas da manhã Das 8 às 11 E terça e quinta Das 5 às 9 da noite Então Não tem desculpa Para não se vacinar Você vai se vacinar De manhã Durante a semana Ou à noite Ou final de semana Então todos os dias Nós estamos vacinando O que a gente tem percebido As pessoas que estão internando Estão Adoecendo gravemente Que são as pacientes Que vão para o tubo Vão ser entubadas São pacientes Que não tomaram Nem uma vacina Ou que tomaram A primeira E não fez o reforço Nós temos observado Muitos pacientes Da Janssen Janssen não é dose única Mas tá Janssen agora tem o reforço Então procure para tomar vacina E quem não tomou A segunda ou a terceira dose E também Eu quero aqui Sensibilizar os pais Que precisam levar Suas crianças Para tomar vacina Então as crianças De 5 a 11 anos de idade Devem ser vacinadas Nós estamos aí Já com algumas escolas Privadas do município Com retorno às aulas E temos outras As escolas do município Do estado Que estarão retornando também E precisamos Que todas estejam vacinadas É o que a gente chama De imunização e rebanho Quando a grande maioria Está vacinada Isso faz com que Se tiver um positivo A gente protege O maior número de pessoas Então assim Procurem o seleta E se vacinem É importante Depende só de você A vacina está disponível Nós estamos organizando A partir da próxima semana Nós vamos fazer Alguns locais E itinerantes Porque a gente sabe Da distância do município Então nós vamos estar Soltando na mídia A prefeitura vai estar Informando a população E nós vamos fazer Alguns locais pontuais Para que a gente vá Até vocês Mas Precisamos que vocês Nos ajudem A ajudá-los Porque É muito difícil Os pacientes Demoram horas Às vezes para liberar Uma vaga O leito de UTI Não está fácil E não é só isso Quando a gente Ocupa um leito De UTI Covid Nós deixamos De atender pacientes Com outras doenças Um derrame Uma cardiologia Por quê? Porque nós precisamos De leitos O Estado está desesperado Atrás de leitos de UTI E essa é a nossa prece De atender os nossos pacientes E atender os municípios Em torno de nós E também do Estado Né, Balta? Tem que lembrar Que a partir do momento Que a gente tem uma UTI É uma UTI estadual Não é mais do município De Naviraí A gente prioriza Sim os nossos pacientes É claro Mas a gente precisa Também estar atendendo Todo mundo Então é um momento Muito crítico Né, nós temos percebido Baixíssima procura Eu recebi o relatório Do Estado hoje As crianças Nós vacinamos Em torno de 40% Das nossas crianças Então Papai Mamãe Precisamos Que vocês Procurem As unidades de saúde Para que vocês Possam Imediatamente Vacinar E proteger Essas crianças Né Então o que a gente percebe Que as mães E os pais Precisam se sensibilizar Outra coisa importante Os idosos Dos nossos 12 pacientes Entubados Covid De mês de janeiro 10 deles Tinham acima De 60 anos de idade Então idosos Vocês que tomaram lá Que foram Vamos dizer Né Receberam o primeiro Presente Que foi a vacina Vocês tomaram a primeira Tomaram a segunda dose Precisa tomar a terceira dose Que é a dose de reforço Ai Patrícia Tem muita reação Tem isso Não importa É melhor ter reação Um dia Dois Do que vocês virem A ter que ser entubados Ser internados Com gravidades Que a gente Não consegue amenizar Então assim Peço encaradestamente Para vocês Pais Levem as crianças A vacinar Filhos Levem seus pais Idosos Para vacinar Tem dificuldade Procura lá O nosso centro De vacinação Lá no Celeta A nossa coordenadora Vamos vacinar Nas residências Né Eu também já solicitei Para algumas empresas Que tem grande número A gente recebeu já A visita De grandes empresas Né Para fazer Alinhar Esse atendimento Com a JBS Já solicitei Que eles fizessem O levantamento Dos funcionários Se for necessário Nós vamos até Empresas de vocês Vacinarem também Vamos montar Equipe volante Para que a gente Atenda vocês No horário de trabalho Então Isso tudo vai ser divulgado Para que a gente Possa avançar Né E para que a gente Não perca mais pessoas Né Infelizmente Nós tivemos dois óbitos Estamos só esperando O estado confirmando O boletim Mas dois óbitos Covid De sábado Domingo Para cá Então são duas pessoas Que perderam a vida Pessoas de idade Que estavam sem a dose De reforço Tá certo Fica então Para você amigo internauta A recomendação De quem realmente É da área É do setor E principalmente Que a gente já percebeu Que a vacina Como diz o nosso Secretário de Saúde É vacina O lugar de vacina É no braço É no braço Amigo internauta A gente vai para mais um intervalo E volta novamente Batendo um papo Com a nossa destaque de hoje É rapidinho Alô amante do rodeio Assista todos os domingos O programa Rodeio e Companhia A apresentação Elias Venâncio Você vai curtir Os melhores rodeios do Brasil Grandes montarias Em touros e cavalos História dos melhores Competidores Deste esporte Que emociona o mundo Depois de quase oito anos No SBTMS Agora é pelo Youtube E Facebook Rodeio e Companhia Todos os domingos Das 10h às 11h30 Compartilhe as fortes emoções Do mundo do rodeio Estamos de volta Com o nosso programa Destaque da semana de hoje Dia 3 de fevereiro É, só lembrando você Que assistiu Esse VT Do programa Rodeio e Companhia Todos os domingos É transmitido Pelo canal do Youtube Rodeio e Companhia E é também Uma coprodução Da T-Produções Que é aqui Nos nossos estúdios Em Naviraí Na Neuci e Cima 725 Aproveitar O amigo internauta Este é um brinde Que o programa Sempre está distribuindo Rodeio e Companhia E aproveitar E mandar um abraço Para o Elias E também para Ednei Do Schmidt E toda a galera Do Rodeio e Companhia E convidar você Que 10h da manhã Até 11h30 Você vai ter sempre O melhor do rodeio E música sertaneja E berrante E boi pulando Gosto de rodeio? Gosto Gosto de rodeio Adoro Tá certo Já assistiu o programa Ainda não? Não Ainda não? Então fica o convite Aqui para você Pode deixar que é domingo É domingo, né? Todo domingo Todo domingo Vou assistir Já deixa a costela Pingando É um suco do lado Não é tão muito Certo da neve E dá-lhe rodeio Que cidade quente, né? Você viu como é Que é quente aqui, né? Bom, voltando Para o nosso roteiro aqui Gostaria que você falasse Para os internautas, né? Existe uma diferença Para saber da gripe A influência que está No ar agora E o Covid O que o cidadão O paciente tem que fazer? Então, o que a gente Tem observado? Que os sintomas Tanto da gripe Da influência Quanto do Covid São sintomas Muito parecidos, né? A diferença Que a gente tem visto mais É que a influência Ela dá uma febre mais forte A Covid É mais a dor na garganta Coriza Tosse seca E a influência E a influência não Ela dá uma febre mais forte Mas também com coriza Com dor no corpo Então, assim O que a gente tem que pedir Para vocês? A partir do momento Que sentir qualquer sintoma gripal Ah, mas eu tenho renite Eu tenho... Procura um atendimento, né? Porque é melhor você pecar Pelo excesso Do que pela falta Eu falo sempre isso Então, coleta o exame de suave Nós estamos coletando o RT-PCR Ele está saindo o resultado Com 48, 72 horas Houve um aumento muito grande Da demanda Então, esses últimos 10 dias Tem demorado um pouquinho mais Mas coleta o exame Porque é a única certeza O exame do RT-PCR Que é aquele do nariz Que é um exame incômodo As pessoas não gostam de fazer, né? Mas ele é um exame ouro Então, assim Faça ele As pessoas têm muito assim Ah, eu viajei Cheguei da praia Hoje Amanhã eu vou lá fazer o exame Você tem que lembrar Que é do contágio Até o início dos sintomas Isso pode levar até 3 dias Então, não adianta Você chegar de viagem hoje E fazer o teste amanhã Né? Por quê? Porque o teste Ele vai dar um falso negativo Boa resposta Se comenta muito Lucas É agora com nós dois na tela aqui O falso negativo Você fala-se muito nisso Como é que é esse processo? Falso negativo é justamente isso Eu cheguei de viagem hoje Estou sem sintomas Ah, não Eu só quero fazer o teste Para dizer que eu não estou com Covid Só que, por exemplo Você chegou Teve contato com Covid Até dois dias atrás Hoje você não vai ter sintomas É óbvio Né? Porque os sintomas Ele começa a aparecer A partir do terceiro dia Então, quando vocês chegarem de viagem Não vá no outro dia fazer exame Isso não vai te garantir imunidade O que você tem que esperar? Três dias Para você fazer o exame Porque no terceiro, quarto dia É que a gente vai começar A apresentar sintomas E apresentar antígeno O que é importante também? Chegou de viagem Foi para o local fora A maioria dos pacientes Que tem positivado Valda São pacientes que tem De viajar Para a praia Para bonito No fim do ano Foi muito claro isso O Lucas Com gentileza O Lucas 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 Escuta aí Com gentileza Joga ela na tela Sozinha Para explicar Para quem está em casa Com relação A situação aí Quem Chegou de viagem Espera um pouquinho Você chegou de viagem hoje Você viajou para fora Do nosso estado Para qualquer outro município Que você Não tomou seus cuidados Não usou máscara Geralmente de praia Passeio A gente sabe que não usa Então se você chegar Hoje de viagem Não faça o exame amanhã Você tem que esperar Pelo menos três dias E nesses dois dias Que antecede o seu exame Você vai usar todas as medidas Usar máscara Mantenha distanciamento Usar local arejado Mesmo com o ar-condicionado Mantenha a janela aberta Coisas que você pode fazer Que pode evitar o contágio Para as outras pessoas Então o que é importante Você ter esse tempo É muito importante também Que vocês prestem atenção Em qualquer normalidade Porque se você não tem sintomas hoje Fez o exame Vai dar o falso negativo Ele teria que dar positivo Mas como ele está fora do prazo Ele não vai dar o resultado Vai dar o resultado Que não é verdadeiro Então é por isso que o paciente Tem que ser sincero Com as pessoas Que estão fazendo a coleta Chegou ali e falou Justamente falar o dia certinho Por quê? Se você chegou Entre o primeiro E o sexto dia Nós vamos coletar Quinto dia Nós vamos coletar O RT-PCR Que é o exame Que vai para o LACEN Em Campo Grande É o exame ouro Que a gente fala Por quê? Porque ele pega também Sem sintomas Os testes que vocês fazem Teste rápido Na farmácia Ele é teste antígeno Então aí você pode fazer O teste rápido Depois Só que a partir do sexto dia Que ele vai te dar O verdadeiro resultado Tá certo Você que acabou Nesta câmera aqui É nessa? Isso É nessa aqui mesmo A minha internauta Você que acabou De ter em casa Agora ligou Seu notebook Legou seu celular Legou aí seu computador Principalmente sua TV smart Hoje o destaque da semana É com a gerente de saúde Aqui de Naviraí E a gente vai Para um rápido intervalo E volta ainda Falando sobre saúde Aqui em Naviraí E é claro O estado todo É rapidinho Conectar o mundo A você Isso é bem fácil De acontecer A melhor internet A gente tem Para você Internet voa A internet Da melhor maneira Em casa Tu trabalha O tablet Ou computador Internet voa A internet Que já conquistou Internet voa Internet voa Onde a conexão Acontece Internet voa Ligue agora 34617154 Ou mande um whatsapp Para 996061645 Você viu Você viu um VT bem legal Da Voa Telecom A Voa Telecom É a internet Que realmente Atende você Com aquela qualidade especial Então Tem um telefone Que passou aí Um VT muito legal A Voa Telecom Realmente Atende você Em qualquer lugar De Naviraí Só para você fazer uma visita Lá Falar com a Sandra Com toda a galera E com certeza Você vai ser bem atendido E você Que acabou de chegar em casa Hoje o nosso destaque É a gerente De saúde Aqui de Naviraí A gente já Soube Onde ela nasceu Os municípios Que trabalhou E agora Fazendo um trabalho Bem legal Começando a fazer Um trabalho legal Aqui em Naviraí A gerente Fala para a gente Com relação aos postos Como é que funciona Lá seria tipo Uma peneira Para não ir Todo mundo para o hospital Como é que funciona Os postos Então Valda Na verdade O município de Naviraí Quando eu aceitei O desafio de vir Eu fui Pesquisar Entender Começar a entender Por que a gente Tinha uma demanda Tão grande No hospital E não tinha Tanto na atenção Primária Acontece que Naviraí Ou município Nós temos um teto Máximo De unidades De postos de saúde Da família Que são os postinhos Dos bairros Então Naviraí Tem um teto De ter 27 unidades De saúde Da família E nós temos Apenas 10 unidades De saúde da família E o posto do Varjão Então nós não temos Nem 50% De cobertura De posto de saúde Então o primeiro problema Que a gente identifica Poucas unidades De saúde Para o atendimento Da população Outra questão Que a gente vê também É que nós temos Cobertura Nós temos que ter O agente comunitário De saúde O agente comunitário É que faz o elo Entre a população E as unidades De saúde Então nós temos Apenas 60% De cobertura De saúde De agentes comunitários Então nós precisamos Expandir isso Para 100% Onde todos os locais Tem um agente Comunitário de saúde Então são as duas Coisas que a gente Identifica Daí O grande boom No movimento Do hospital Que acaba virando Um postão Onde não é Essa função do hospital O hospital é média E alta complexidade Então é urgência Emergência E cirurgias eletivas A saúde de qualidade A gente se mede Pela resolutividade Do posto O que aquele postinho De saúde resolve? Acontece que aqui Nós temos alguns fluxos Que a gente já está Colocando no papel A gente vai ter Um enfrentamento Eu gostaria que Quando isso fosse acontecer Você gostaria De que você nos ajudasse A divulgar Porque por exemplo Na segunda-feira Nós temos unidade de saúde Que atende 200 pacientes Porque eles vão Para fazer o agendamento Da semana Isso não é saúde da família Saúde da família É uma demanda É que a gente fala Programada Quem vai ser Passar pela unidade? Aqueles que os agentes visitaram Quem vai procurar a unidade? Urgência e emergência Criança teve uma febre Idosa comeceu com uma tosse Atende Mas o restante das agendas Tem que ser agendado E diariamente Mas não Aqui já tem Essa rotina Então é um enfrentamento Que a gente vai ter Porque a população Também já acostumou E aí fica Você passa a segunda-feira Na frente das unidades de saúde Está abarrotado de gente E aí você chega lá Numa quarta de tarde Quarta de manhã O posto de saúde está vazio Por quê? Porque não tem esse atendimento Então nós estamos organizando O fluxo de atendimento médico O fluxo de visitas domiciliares O fluxo de atendimento Da odontologia Colocamos atendimento Conforme o consultório privado Como que deve ser o consultório? Ah, o paciente vai chegar Às sete, às oito, às nove E agendado? Agendado por hora Começamos isso Está dando bem bacana Como nós fizemos No centro de triagem O grande sucesso No centro de triagem É que os pacientes Já saem agendados por hora Ele não precisa chegar Todo mundo Sete da manhã Para fazer o teste Que está agendado Então o fluxo Corre naturalmente E as unidades de saúde Também tem que ser assim Ah, tem um limite De consulta por médico Isso é cultural Porque o médico Só atende 16 Não, é livre demanda Os médicos Têm que cumprir Do cargo horário Faz atendimento A enfermagem faz atendimento Nós começamos agora As equipes de saúde Da família Já começaram Uma hora por semana A fechar a unidade Para que eles façam Reunião de equipe É importante Que as equipes Se conversem Que façam Os enfrentamentos Até mesmo Para relacionamento Interpessoal Então nós já fizemos Um agendamento Cada dia Cada hora Uma unidade Vai estar fechada A primeira semana A população Foi no posto Quatro da tarde Ou dez da manhã Estava fechado Sim Porque é importante A equipe se reunir Para melhorar O processo de trabalho Vamos instituir As consultas por hora Da mesma forma Com agendamento No dia E como está acontecendo Com a odontologia E as unidades De especialidades O que acontece No centro de especialidades Nós temos aí Muitas aquisições Para serem feitas De equipamentos Esse ano Nós temos mais de Quatro milhões e meio De dois mil e dezenove E vinte Parado em conta Para equipamentos Nós já identificamos Já estamos mexendo Com os processos De licitação Então é um dinheiro Que está lá Parado E a gente vai Otimizar para equipar As nossas unidades de saúde Este ano Nós vamos reformar Quatro unidades de saúde Mais o centro de especialidades E temos lá no hospital Obras para serem terminadas também Com uma cozinha hospitalar Lá nós Já não interrompendo Já interrompendo Como dizia o Jô Soares Ali no centro Do ontológico Céu Céu Céu, né Tem uma obra parada lá Na verdade lá É na frente Da Capela Mortuária Assim passa, viu Justamente Na verdade Lá não é uma obra São duas Lá são duas obras Uma de ampliação No valor de 500 mil Uma emenda federal Mais 216 mil Do município E uma reforma Do que já existia No valor de 250 mil Quando eu cheguei Essas obras paradas Identificamos o problema Que era na Caixa Econômica Federal Entramos em contato lá Porque eu conheci Eu tenho um relacionamento Porque Antônio João Era atendido lá Então a gente já conhece Imediatamente entramos em contato Já recebemos Anteontem O ofício Da liberação do recurso O céu volta As obras Assim como A cozinha hospitalar A cozinha do hospital Minha equipe Está desde segunda-feira Dentro de um prédio Que já está alocado Pela gestão Para inaugurar o céu Com consultórios individualizados E otimizar o serviço Então brevemente Mais tardar Daqui a uma semana Só o tempo de instalação mesmo A gente já vai mudar Porque a gente vai retomar As obras do céu A todo vapor O que é o céu? O centro Centro de especialidades odontológicas Que a gente conhece aqui Como É o centro odontológico É O céu Todos os municípios Sede de micro região Tem o céu Então tem que lembrar Que o céu Não é para atender Só na Viraí A gente tem que atender A micro região Com as especialidades Então a gente recebe O recurso Aí pega de na Viraí Até o que? Tacuru? Sete queda ou não? Não Só os nossos seis municípios Que é Juti Eldorado Juti Eldorado Iguatevi Itaquiraí Mundo Novo Está faltando um Japorã Japorã Então nós temos que atender Esses municípios Que é a nossa micro região Então assim A gente está otimizando o céu Essa semana eu vou fazer o céu Nós temos vários processos Com o Ministério Público Estadual Federal E hoje sentei com a Vigilância Sanitária Também hoje sentei com o Dr. Daniel Que é o nosso promotor E alinhamos Vamos organizar a semana que vem Essa agenda de prioridades Nós temos o Centro Especialidades Para ser reformado também Nós temos o Centro Cirúrgico Que já tem uma alta de infração Para ser só uma readaptação Coisa bem rápida Então a gente está priorizando Priorizei o céu Porque estamos lá Com o prédio já locado E está fácil de resolver Já está todo comprado os equipamentos Então a gente muda o céu semana que vem Aí a gente vai para o Centro Cirúrgico Vai para o Centro Especialidades E continuar tocando as coisas Nós temos quatro unidades Já assinei também Já empenhamos a reforma De quatro unidades de saúde E depois temos as outras Então esse ano a gente já está bem programado Para a obra Vai ser um canteiro de obras na saúde Graças ao empenho da prefeita Raíssa Que muitas dessas obras Tem sido colocado dinheiro No recurso próprio É importante Que quando não adianta A gente fazer identificar o problema E a prefeita no caso Não falar Não vou priorizar isso E ela tem priorizado a saúde Tem dado autonomia Para que a gente faça isso Tá certo Amém internauta A gente vai Nesta aqui A gente vai para o rápido intervalo Em volta Do nosso penúltimo bloco Falando Com a destaque de hoje Que é A gerente de saúde aqui De Naviraí É rapidinho Atenção Naviraí região A CA Casa dos EPIs Chegou para zerar Os acidentes de trabalho É especializada em equipamentos De segurança Ofercendo todos os tipos De equipamentos Individuais e coletivos Além de higienização E sinalização Tudo para que a sua empresa Tenha produtividade E rendimentos Sem acidentes Kits de primeiros socorros Botas e botinas Luvas Aventais Máscaras Capacetes Óculos Caneleiros para colheitas E plantios Repelentes e protetores solares Capas de chuva Além de todo equipamento Para a área de vivência CA Casa dos EPIs Avenida Melha Fucuda 255 Sala A No centro de Naviraí Telefones 34617284 Ou 99925 0269 CA Casa dos EPIs Trazendo segurança E saúde No trabalho Estamos de volta Com o nosso último bloco Do programa de hoje 3 de fevereiro De 2022 Hoje nós recebemos aqui A gerente de saúde Do nosso município De Naviraí Gerente, obrigado Por ter vindo Afinal Ficamos aqui uma hora E passou rápido Você viu lá Já deu uma hora Pois é Papo bom Papo leve É boa Aqui nem jogo Do Grêmio Fica Passa rápido Aqui é Grêmio Tudo Grêmio Mas obrigado Por ter vindo Aceito o convite Muito bacana Assim Eu acho que é importante A gente está falando Um pouquinho do trabalho Espero voltar mais vezes Eu acho que Quando a gente fala A gente fala com as pessoas A gente sabe da credibilidade Do seu programa Do seu nome Do trabalho que você tem desenvolvido Junto ao jornalismo aqui E assim Enfatizar Eu acho que é importante A gente enfatizar Que nesse momento A gente peça Que as pessoas Se conscientizem Da vacinação De procurar Fazer todo o cuidado O momento que a gente está Nós temos aí Pelo menos mais Quatro semanas Bem críticas Porque isso vai demorar muito Para começar a baixar a curva As pessoas precisam se vacinar Precisam tomar cuidados Evitar locais fechados Enfim Todas aquelas cuidados Que a gente está aí Dois anos já escutando Eu acho que Está todo mundo calejado Mas Vacinação Por quê? Porque ela permite Que você seja contaminado Sem problema nenhum Mas será uma forma leve Que não será Um agravamento De ter que uso De internação Hospital Enfim Quero deixar aqui A gerência de saúde Aberta Para vocês Quem já me conhece Sabe Eu atendo todo mundo Minha sala fica aberta A gente está lá o tempo inteiro A gerência funciona Ali das 7 às 11 Das 13 às 17 Agora A equipe Eu pedi para a gente Poder estender o horário Nesse momento Até eu entender E organizar Então a gente está organizando Toda a logística ali E conhecendo os locais Conhecendo as pessoas Não conheci todos os funcionários ainda Mas tenho buscado Semanalmente Fazer reuniões pontuais Para a gente se aproximar Da equipe Eu vejo que eu tenho Uma equipe de trabalho Fragilizada Precisando um pouquinho De cuidado E a gente está cuidando De todo mundo E colocar à disposição A gente aceita as críticas Eu acho que é importante Pedir que a população Tenha paciência Às vezes o atendimento demora A gente tem conseguido Liberação de muitas vagas Essa semana Já foram liberadas 46 ressonâncias magnéticas O que não aconteceu No ano inteiro passado Só cateterismo cardíaco Essa semana Também já foram liberados Mais de 25 Então assim A gente está fazendo Com que as coisas aconteçam Estamos em um entrosamento Com o Campo Grande Dourados Para que a gente consiga Zerar nossas siglas É o nosso objetivo E zerar filas de cirurgias também E é isso Estou à disposição Do município de Naviraí Estou aqui Quero que vocês me acolham Porque quando a gente Vem de fora A gente sabe Que fica assim Vem de fora Não conhece Eu sei como que é Porque eu já passei isso Em Antônio Jô Em Nova Alvorada Mas eu estou aqui De braços abertos Espero que todos me recebam também Porque agora vocês São minha família A população de Naviraí Então eu tenho que cuidar De todo mundo Verdade Então mais uma vez Obrigado por você Ter aceito o convite Aproveitar e mandar um abraço Para a nossa Câmara De Vereadores Estão aí também Trabalhando sério Ajudando o município Em especial O presidente Neninha Que é uma pessoa Que tem uma visão política E está aí ao lado Da prefeita aqui de Naviraí Bom Amigo internauta Encerramos por aqui A gente volta em breve Se Deus quiser Na quinta-feira Encerramos sempre Às 18 horas E fica a recomendação De hoje Cuide-se de você E de sua família Vacine-se Use todo o protocolo De segurança Afinal A pandemia Não acabou E tem mais a influência Para atrapalhar A vida da gente Então fica um recado Para você e sua família Fica então O encontro Marcado Próxima quinta-feira Claro Nós procuramos sempre Levar Para você Um assunto De seu interesse Que você colhe a conhecimento Espero que a destaque De hoje Você em casa Tenha gostado Fica então o convite A gente se vê Novamente Na próxima quinta-feira Um abraço E até lá Você assistiu O programa Destaque da semana Oferecimento Voo Telecom Onde a conexão acontece Paiol Moda Country A melhor da Moda Country De produções Qualidade E tecnologia Grupo J Jagas Sempre perto de você Casa dos EPIs Trazendo segurança E saúde No trabalho A melhor da Moda Country